Gente, gente, tá chovendo muito, 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 muito em Ubatuba, vocês não tem noção, tá chovendo muito, eu vou gravar um pouquinho aqui como que tá o meu quintal, gente, cara, caiu uma árvore ontem quase em cima da casa, ela caiu em cima da área, e eu vou mostrar dali de cima como que tá. É, se você ainda não é inscrito, gente, se inscreve aí no canal, ajuda o meu canal a crescer, e olha só as aventuras que eu gravo nesse canal, gente. Mano, eu cheio meu pai, ai meu Deus. Gente, tá chovendo muito, 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 eu vou mudar aqui a câmera, eu vou mostrar um galho ali, tem um ali embaixo também, esse carro aqui tá parado aqui porque não conseguiu subir, aí ó, peraí, filho. Segura aqui o guarda-sol pra mamãe, a gente tá com o guarda-sol. Aí, gente, olha lá, ó, caiu um galho ali, mas é uma árvore que caiu lá em cima, peraí, filho. A árvore caiu de lá de cima, ó, e aqui caiu em cima da casa, olha a água correndo aqui, gente, olha. O guarda-sol, a água correndo. A formiga do outro, meu Deus. Vem, calã. Olha a árvore ali, gente. Caiu em cima da casa. Olha isso, meu Deus do céu. Vamos pra cá, que não dá pra ver. Tá vendo, ó, ela caiu dali, ó. E ali em cima caiu outra. Olha a água correndo, gente. Olha lá, gente. A árvore caiu em cima da casa. Filho, esse guarda-sol, você tem que deixar ele deitado, senão ele molha a gente. Olha o tamanho da árvore, gente, que caiu em cima da casa. Meu, quebrou muito a telha. Caiu no seu quarto. Gente, o barulho que fez foi desesperador. É que pra mim foi lá atrás, lá na lavanderia. Pra mim ter destruído. Não, eu escutei o barulho dela caindo. Lentamente. Eu escutei pra ela ter destruído. Onde caiu destruído. Olha só. Olha o tronco aqui. Esse é de outra. Caiu de lá de cima. Olha esse. Olha lá, ele caiu ali. Aqui, olha só. Vamos descer, filho. Gente, tá chovendo. Muito. Devagarinho, porque aqui, olha. O que é? Vou escorregar. Deixa que a mão aí segura. Ai, gente. Olha lá. Meu Deus, Helena, na chuva. Ai, meu Deus, essa menina. Cauã. Gente, foi desesperador o barulho, cara. A hora que fez o barulho, meu. Foi desesperador. Mas, estamos bem. Graças a Deus, viu? Graças a Deus, estamos bem. E ali, onde caiu também os quartos, é de laje. Mas, olha essa chuva, gente. Olha a rua. Meu Deus. Olha a água ali. Vou ter que abrir aquele bueiro. Meu Deus. Tá chovendo muito. Olha isso. Água. Que chuva sinistra. Meu Deus. Olha isso. Então, tá alagado. Alagado. Olha a rua. Alagou a rua também. Olha isso. Meu Deus, gente. Chuva é bom, né, gente? Mas, na medida, né? Ai, Jesus. Tá chovendo muito. Olha só. Olha lá a árvore em cima da casa. Meu Deus. Árvore. Olha a água aqui, ó. Correndo em volta da casa. Galho quebrado. Telha quebrada. Olha isso. Ai, meu Deus. Molhou tudo. Tinha um colchão aqui. Ai, meu Deus. Que chuva é essa? Cara. Pior que eu acho que tinha alguma coisa ali, ó. Tá vendo? Bem, graças a Deus, tá, gente? É... A árvore caiu, mas ela caiu aqui em cima da... Da varanda, né? Aqui da frente. Tá tudo bem, graças a Deus. Mas foi um susto o barulho da árvore caindo. Não é a primeira vez que cai a árvore aqui. Já caiu uma vez uma lá no fundo grandona também. Também já caiu ali naquela estrada. Duas ali, atravessadas uma vez. Mas tá chovendo muito em Ubatuba, gente. Muito, 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 muito.